Página 278, questão 55. Letra A, qual era o número de indivíduos de cada população no início do estudo? Questão bem simples, basta substituir no lugar de ter zero nas duas funções, tá certo? Então, eu tenho aqui que F de zero é igual a 300 vezes 2 elevado a zero menos 1 mais 900. Então, F de zero é igual a, aqui vai ficar 300 vezes 2 elevado a menos 1, certo? Só que aí, pessoal, 2 elevado a menos 1, a gente já sabe que é o mesmo que 1 meio. Então, já vou escrever nesse formato, mais 900. Simplifico 2 com 300, ficou 150. Então, ficou F de zero é igual a 150 mais 900, que vai fechar aí 1.050 na primeira função, ok? Então, a gente já fez a primeira parte. Vou colocar aqui embaixo que é melhor, 1.050. Vai fazer o mesmo procedimento com a letra B também, tá? Aí, a letra B, eu tô sem espaço aqui, pessoal, mas é só substituir e vocês vão encontrar o valor de 140, tá certo? Então, só substituir zero aqui e vai encontrar o valor de 140. Letra B, que a pessoa do formulário pediu somente a letra B. Então, vamos lá. Durante quanto tempo o número de indivíduos da população A permaneceu maior ou igual ao número de indivíduos da população B? Então, A permaneceu maior ou igual ao número de indivíduos de B, ou seja, escrevendo essa notação, vai ficar A maior ou igual a B. Então, por quanto tempo isso aconteceu, tranquilo? Então, a população A é o F. Então, eu tenho que 300 vezes 2 elevado a T menos 1, mais 900, tem que ser maior ou igual a 70, vezes 2 elevado a T mais 2, menos 140. A parte de exponencial eu vou trazer toda pro lado de cá e a parte que tem só valor numérico pro outro lado. E já vou abrir também a expressão. Vai ficar assim, 300 vezes 2 elevado a T vezes 1,5, tá? Porque esse aqui vai ficar 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, tá certo? Então, eu acho que essa parte todos vocês já sabem. Já vou passar esse 900 lá pro outro lado, tá? Agora, aí, esse 900 vai lá pro outro lado, tá? E isso tem que ser maior, ah, antes tem que levar o outro, né? Esse aqui eu vou trazer todo pro lado de cá. Aí vai ficar menos 70 vezes 2 elevado a T vezes 2 elevado a 2. Já desmembrei também, tá? E isso tem que ser maior ou igual a menos 140 menos 900, ok? Vou simplificar logo esse 2 com esse 300. Vai dar 150 vezes 2 elevado a T. Menos esse aqui, pessoal, 2 elevado a 2 é 4. 4, já posso multiplicar com esse 270. Então, vai dar 280 vezes 2 elevado a T. E isso tem que ser maior ou igual a essa soma aqui, né? Que vai dar 1.040 negativo. Aqui, pessoal, eu acho que tá bem claro pra vocês. Olha só. Não precisa fazer mudança de variável, nem fator em evidência. Faz de conta que esse 2 elevado a T é um A. Aí eu teria 150 A menos 280 A. E aí ficou mais simples pra você visualizar, né? Então, ficaria 150 A menos 280 A, que vai dar 130 A. Só que, na verdade, é 2 elevado a T. Tranquilo? Isso tem que ser maior do que menos. E aqui vai dar negativo. 1.040 também negativo. Tudo bem? Vou passar o 130 pro outro lado. Eu ainda não vou trocar o sinal, tá, gente? Menos 140. 130 tava multiplicando, foi pro outro lado dividido. Então, eu tenho aqui, menos 2 elevado a T, tem que ser maior ou igual. 140 dividido por 130 vai dar 8 negativo. Agora sim, como eu não tenho mais nada pra fazer, eu vou multiplicar por menos 1 e vai inverter o sinal. Então, vai ficar 2 elevado a T. Inverteu o sinal e ficou positivo. Aí, ficou 2 elevado a T, tem que ser menor do que 2 elevado a 3. Logo, T tem que ser menor do que 3, né? Então, o que significa dizer? Que durante 3 meses, o número de indivíduos da população A permaneceu maior ou igual ao número de indivíduos da população B. Tá? Então, por quanto tempo? Durante 3 meses. Incluindo 3 meses. Porque é menor ou igual. Então, eu vou colocar o sinal. Então, eu vou colocar o sinal. Então, eu vou colocar o sinal. Então, eu vou colocar o sinal.